Chega agora, pessoal, uma informação às pressas que acaba envolvendo, que acaba afetando a nossa querida Cláudia Raia. Segundo as informações que foram apuradas e divulgadas pelo site de Notícias TV Prime, recentemente Cláudia Raia concedeu uma entrevista ao programa Melhor da Tarde da Band e conversou com Kátia Fonseca sobre questões financeiras, desabafando sobre uma fase difícil que enfrentou no início de sua carreira. A atriz revelou que chegou a enfrentar a falência após vender o seu carro e um apartamento para investir em uma peça de teatro. Sem obter retorno financeiro com a sua primeira produção, Cláudia alcançou o sucesso e conseguiu fazer fortuna após começar a trabalhar na TV Globo. Sua estreia no canal ocorreu na Enxquete Vamos Malhar, no Instinto Viva o Gordo, onde atuou ao lado de Jô Soares e demonstrou o seu talento como artista. Durante a entrevista, Cláudia Raia foi sincera ao falar sobre as dificuldades financeiras que enfrentou no início da carreira e mencionou a falência que sofreu ao tentar produzir peça, a peça A Pequena Loja dos Horrores. Ela disse, Perdi todo o meu dinheiro, desabafou a atriz. Cláudia explicou que ao investir seu próprio dinheiro após vender bens valiosos, via valiosos, acabou sofrendo prejuízos. Ela disse, Amor, eu levei um pau, tive que vender meu carro, vender meu apartamento, confessou a apresentadora. Hoje reconhecida como uma das maiores atrizes de sua geração, Cláudia Raia superou as dificuldades e reconquistou tudo o que havia perdido. Além disso, ao longo de sua carreira, ela conseguiu aumentar sua fortuna. Segundo a revista Contigo, baseada em informações do portal Super Fantástico, Cláudia Raia atualmente possui uma fortuna estimada em cerca de 50 milhões de reais. Mas e você, o que você pensa sobre toda esta situação? Qual é sua opinião sobre tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia.